Sabe quem está vendo a gente lá? Almir Rush, lá em Recife, Pernambuco, Almir Rush. O eterno Pinguim, turma do Pinguim, sabe? Ele é sensacional e eu estou muito animado, muito feliz para trazê-lo para Manaus. Almir Rush já está na lista, né? Joãozinho, João Dantas, Zezo já está quase fechado, 99,9% fechado. O Zezo vai ter uma noite, sabe, do cabaré do Sequeira. Olha, pensa num ambiente bastante familiar, não é? Não pode entrar sem camisa, não pode cuspir no chão, tem que saber dançar. É muita coisa, tem umas plaquinhas, né? Proibido o som de carro na porta, tudo é muito organizado lá. A direção, você sabe, né? Então, aguardem, vem aí, meu querido Zezo, a gente está bem caminhando. E outra, eu estou só esperando, eu acredito que a maioria dos promotores de eventos aqui em Manaus, um novo decreto. Acho que, já que está liberando as pessoas irem para as festas e tal, está na hora de liberar ingresso também. O pessoal sobrevive do ingresso. Concordam comigo? Quem tiver vacinado, vai lá, só é. Mas vamos lá, não é permitido 100 pessoas? Não é? Está permitido 100 pessoas. É o decreto, estou ouvindo. E por que as pessoas não podem pagar? Não é lógica. Não é lógica. Ou não? Olha, pode botar 100 pessoas só, não pode cobrar ingresso. Quer dizer que a fundação, né? É, 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 sabe? Olha, a fundação é uma festa. Mas, 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 e como é que paga a banda, o pessoal que monta o som, a luz? Não é festa, mas de graça. Não é? De graça. Olha, você pode tocar, mas não é, pode cobrar nada. Não é? Não está estranho, não é? Vamos resolver. Eu não vejo lógica. Eu não vejo lógica. Libera logo, libera, governador. Olha, libera. Vai liberar. Já, 100. Ninguém conta, governador. Quem é que conta, né? Peraí, deixa eu ver. Um, dois, três. É igual aonde. Quem é que conta? O ônibus tem 40 lugares. Vai mais de 100 e ninguém reclama. Não é? Não é verdade. Vai de manhã para um ponto de ônibus. Pô, foi a... É. Suvaqueira do cão, não é? Suvaqueira do cão. Logo de manhã. Ei, e de manhã. Eu me lembro de manhã. Sabe aquelas moleques que botam aqueles perfumes topazes de manhã? Uh, o cabalho, né? Uh, o cabalho. Rapaz, você, né? Você vai, você bate e rebate. É igual elevador. Quando você é de manhã, você é do cara. Bom dia. Aquele perfume torando. Você é doido que chega de uma andada. Você acabou de tomar café. Meu amigo. É uns perfumes que ele... Não precisa tocar em você, não. Ele fica, né? Ele acompanha. Você sai do elevador, ele vai com você. Não é? Ele acompanha o dia todo. E você lembra dele o dia todinho. Você passa o dia todo lembrando desse perfume. Você vai... Rapaz. Não é? Então, o ônibus alguém consegue controlar? Então, pronto. Vamos deixar de baixaria. Vamos liberar. Libera o ingresso. Libera para vender ingresso. Deixa o pessoal ganhar o dinheirinho deles. Já basta que eles sofreram. O pessoal até que já acabou a pandemia. O pessoal quer ir com a pandemia. Eu passo em certos bares... A maioria do povo aqui sabe que eu moro na Avenida do Turismo. Eu passo os bares... Onde o povo comportado, dançando, brincando, beijando na boca, né? Dançando. E olha que legal. E por que não vai cobrar desse povo? Libera logo. Mas a festa é gratuita. A festa é gratuita. Aí não pega vírus. É interessante. Se a festa for de graça, ninguém adoece. Mas isso é uma lógica do inferno. Olha, não. O problema é ingresso. Se cobrar, adoece. E você conversa, rapaz. Conversa com... O ingresso já vai com vírus, olha. O cara me deu o ingresso. Eita, peguei, ué. Veio do ingresso. Vá de luva, né? Pega o álcool em gel logo, né? No ingresso, assim. Para poder não desmanchar as letrinhas, né? Porque ele pode apagar. As letrinhas, uma máscara. Ah, pai, libere logo. Eita, muito bem. Me lembrar, tem esse ingresso virtual aí, né? Que o pessoal quer recode, né? Não é o nome do negócio, mas cadê? O cara do microfone pra ele. Ah, não, não, não. Não, não, não. Vai, 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 vai. Uso o quê, meu filho? Uso o quê? QR Code. Eita. Explique pro pessoal de casa que hoje o ingresso não é mais aquele de papel. Como é que funciona? Papel é coisa do passado. A moda agora é QR Code. Esse já tem até o alvará. Carimbado, pronto, registrado. Ei, não trabalha porque não quer, né? É, mas... Queima. Que coisa pra tudo hoje. Vai, vai, sai, 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 sai. Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, pô, olha. Mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal. Tchau. Tchau.